O futuro do rádio e a juventude de Danilo Quixaba. Danilo Quixaba! Olá, minha gente, muito bom dia! Tá começando o programa Somassa pela rádio ITV Guará. Como é que vocês estão, hein? Que bom ter você por perto, que bom a gente poder compartilhar mais um dia aqui, um dia de sábado, um dia especial, um dia maravilhoso, em São Luís do Maranhão agora, tempo ameno, um bonito início de dia e a gente aqui, juntos mais uma vez, para compartilhar momentos especiais, para ouvir música boa, para eu ter a sua companhia. Estamos ao vivo por várias emissoras especiais que fazem parte, né? Agora, tem uma história do consórcio, né? Antigamente, quando se falava em consórcio, era bandidagem ou era para você comprar mais barato? Ou guarda-roupa, uma moto, um carro? Agora, o consórcio são interesses reunidos, onde as pessoas estão ali para ajudar a sociedade. Apesar da intenção ser muito boa, eu sempre desconfio, porque o ser humano faz coisas incríveis, obras maravilhosas, mas geralmente os seus interesses não são os melhores, não são os mais nobres. Quem tem a intenção de ajudar, geralmente, a gente fica com o pé atrás. Mas, de qualquer maneira, estamos aqui irmanados para trazer música e esse propósito é muito bom. É raro, mas é bom. A Rádio Universidade está com a gente, que está aniversariando essa semana. Estamos aqui também pela Rádio Guará.com.br, música e informação sem alienação. Estamos aqui pelo sistema Guanaré de comunicação para toda a região dos Cocais, Caxias Maravilhosa, Aldeias Altas também, Rádio Metró, que espalha em formato podcast aí para o Brasil inteiro. E eu aqui, você sentado nessa cadeira e daqui a pouco, seis e meia, para a televisão também, para a TV Guará, TV Cultura. Bem, pessoal, a gente discute muito, fica pensando, fica bolando. O que será que vão ser as coisas? Mas, existe um provérbio budista, um provérbio budista que eu vi numa loja de esotérico, que dizia que todas as coisas, elas, quando acontecem, elas não necessitam de preocupação. Porque a preocupação, como já diz a composição da palavra, que a gente chama de etimologia, que ela quer dizer que você se ocupa antes mesmo de algo acontecer, que você se previne. Isso é até interessante, se você analisar, porque você já se planeja, já se prepara para o pior dos quadros. Mas, no mundo real, no mundo ideal, a preocupação não adianta nada. Porque todo mundo tem o mesmo destino. Não é? Você não precisa se ocupar sua cabeça, ocupar sua mente, colocar, sabe, seus pensamentos, seus propósitos, e ficar analisando, mirar bolantemente o que poderia dar de errado nisso, sendo que, no fim das contas, se for para dar errado, se for para dar certo, o destino vai ser o mesmo. E todas as coisas belas e bonitas que você planejou, foram uma preocupação, um tempo perdido. E, geralmente, quando você quer pisar alguém, quer tornar nobre um argumento de uma bobagem que poderia ser resolvida de uma outra forma, você fala, não, mas era só minha preocupação. Então, o que diz o budismo é o seguinte, se dá tagal-thama. Preocupar, não preocupar, dá a mesma coisa, dá a mesma coisa, dá a mesma lata. E, também, a surpresa da vida te proporciona tantas coisas maravilhosas e sensações inesperadas, que, às vezes, o acaso é até uma forma de você ter gratidão às coisas que você tem. Então, partindo desse, né, desse pressuposto investigativo, eu vou começar o programa de hoje com uma música campeã de festivais, de uma intérprete que, de voz tão aguda, ficou marcada e imitada ao longo das gerações. Com vocês, aqui, pra começar o Som Massa de hoje, essa música que fala de sentimento, mas, ao mesmo tempo, fala de destino, de predestinação. Quero dar um bom dia pro meu amigo Cadu Mendes, que tá compartilhando comigo este programa Som Massa de hoje. Se ele não tiver com o derby na mão lá fora da Ufima, ele tá agora escutando esse programa e acompanhando junto comigo. Bom dia, Cadu. Muito obrigado, mano velho. Estamos em mais uma viagem, mais uma jornada de trabalho. Você pra mim foi o som. Danilo Quixaba.